Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui porque vamos fazer uma super, hiper, mega, gigante loucura A gente vai sair agora e não deu tempo de ir no cabeleireiro e a minha franja ela tá muito grande Olha isso galerinha, olha onde a minha franja bate É, a franja da Duda tá abaixo do olho dela, tá incomodando E aí o que nós resolvemos fazer, Duda? Cortar a minha franja E eu e o papai tivemos a grande ideia de cortar a franjinha da Duda, a Duda não tá muito satisfeita não Olha aqui a lágrima caindo Mas essa franja é muito grande, tá atrapalhando, toda hora ela fica incomodando, ela fica botando pra trás Eu boto pro lado E nem sei porque você tá com medo, a gente corta o pelo do paçoca É, a gente é especialista, a gente corta os pelinhos do paçoca, o que a gente vai errar na sua franja? Gente, eu boto assim pro lado, só que eu não fico bonitinha quando eu vou ir pro lado Aí eu tenho que deixar assim Então, galerinha, se você gosta desse tipo de loucura, se você quer mais vídeo de loucura Se você quer que eu me tache de paraquedas aqui de cima, não, bonitinha Olha a altura, a Duda se tacar de paraquedas, deixa aqui nos comentários Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não se inscreve E também não esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Então eu tô gostando desse tipo de vídeo, isso é muito maravilhoso Mas o que eu vim fazer? Bom, eu não sei se vai dar certo, eu acho que minha franja Eu falei, mãe, não vamos fazer isso não, minha franja vai ficar assim Ai, porque o seu pai já falou, a gente corta o cabelo do Paçoca Como é que não vai ser que o seu? Mãe, o Paçoca não tem cabelo Tem pelo, é a mesma coisa Galerinha, comenta aqui embaixo nos comentários Se tiver 25 mil likes Eu corto o cabelo do papai Ih, gostei Aí, galerinha, 25 mil likes Eu botei, ó gente, eu botei pouquinho pra gente fazer Corta o cabelo do papai Aí papai, combinado? Não, 25 mil likes, sim Não, ó Sim, sim, a Duda, pelo menos o pé do seu cabelo, ela vai fazer Tá correndo pra janela Não, 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 não Eu tenho pouco cabelo, tô ficando careca Não Aqui, ó, começou, tá vendo? Você viu que ela tá preocupada? Eu sou profissional, ela tem até uma capa pra poder colocar nela Suja de azul quando minha mãe pintou meu cabelo pra ela virar a Lady Aí, ó Se você não viu esse vídeo, tá aqui embaixo Aí Vamos lá Se eu pôr aqui pra frente Aí Meu Deus, tu caiu Segura aqui, seu cabelo aqui, ó, por favor Isso É esse pedaço que vai ser cortado Como é que ele vai amarrar ela com a mão pra fora? É, tira a mão, irmão Eu acho que ele tá meio enrolado Aí, tá tudo, não, tudo sob controle Será que você é desse lado mesmo? Chega com o meu peito Meu Deus Tá me enforcando Desculpa, desculpa Vê se melhorou Tá Ah Põe assim, meu pai Cadê o meu cabelo vai cair do lado? Ó A maquininha não quer devolver Eu não peguei, não Pegou sim, Eduardo Tá com a maquininha, devolvi Eu peguei, ó Caraca, filha Olha aqui Tá onde? Não sei Aqui, ó, ela aqui, ó Ah, minha ferramenta de trabalho Ó, não se mova, hein Galerinha, a gente veio aqui pra baixo Porque lá em cima tava ventando muito E pode ser que na hora que a gente for cortar a franja Para com a manheta É que eu já tô ansioso, Padre Aí, na hora que a gente for cortar o cabelo É, pode ventar assim E aí cortar Tortura É, nada pra atrapalhar o profissional Qual altura você quer que eu corte, Berta? Isso, bem pouquinho E vai tirando pouquinho em pouquinho Pra gente poder ver Ai, que Deus Tem que ficar paradinho, filha Tira paradinho, tá? Tira paradinho, tá? Filha, tem que ficar parada Galerinha, colocamos um paninho ali Porque a Duda reclamou que tava caindo no olho dela Vamos tentar agora com o paninho Ver se vai dar certo Eu achei que o papai fosse pior Mas o papai tá sendo bom mesmo Pode cortar até pra lateral Que a mão que deixou torta, filho Olha aí, ó Pega essa aqui, ó Corta essa toda? Corta assim, ó E deu a vinha Só porque tá doceando Ó Acho que aqui tá ficando menor, não? Ó, aqui você tem que ajeitar Cadê a Duda? Não, o tamanho... É, tem que tirar mais um pouquinho Tá vendo? Isso aí tá mais alto O lado de lá tá perfeito Fica no seu rostinho assim, filha Só pra ver se... Ó, esse ladinho aí Tira só mais um pouquinho Esse lado aqui da terceira Deixa eu só olhar pra ela Dois mil anos depois Dois mil anos depois Tira aqui Tira aqui Tira aqui Você vai descendo aqui Só você fez meu oito Ah, aqui, peraí Aqui, você consegue tirar o fichinho aqui Você tá indo, não? É muito cabe Eu tenho muito cabelo Claro que você deu Galerinha, eu acho que deu Depois a gente vai no salão E acerta Mas eu acho que o papai arrasou Nem vai precisar ir no salão Eu consigo acertar mais um pouco Não, obrigada A Duda não deixa É, mas ó Já subiu bastante, tá vendo? É muito ruim Ó, se conseguisse só subir aqui Mais um pouquinho Acho que ela iria... Não, mãe, tá perfeito Já não é? Já não tá, pode? Já não tá no... Mais no rostinho dela Vamos ver, galerinha A reação da Duda Vendo no espelho Vamos lá Três, dois, um Ih, eu tô contra a luz Não O que você achou? Sei lá Isso aqui tá muito grande, né? É, mas aí foi a cabeleira que errou Olha pra mamãe Nossa, mas eu tô feia assim Não, filha Porque tem que ajeitar o cabelo Eu acho que nem precisa mais acertar não, filho Acho que tá bom Já saiu do olho dela Tirando aqui esses grampos Não, vai precisar tomar outro banho Né, meninas? Pronto Tá vendo? Agora sim Eu acho que foi Dois mil anos depois A Duda, enfim, conseguiu cortar a franja E o papai arrasou Parabéns, papai Caramba, deixa eu só dar uma só ajeitadinha Um Não, obrigada, mamãe Não, 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 obrigada E eu sei que você quer muito Mas não precisa Se você quiser eu corto o seu cabelo Não, a gente pode fazer agora Sai que tem Não Não, não, não Aqui pra fazer aquele tipo Vzinho assim, ó Quantos likes dá pra você cortar o cabelo do seu pai? 25 mil 25 mil likes E a Duda pega essa maquininha E corta o cabelo do papai Não, não acho muito isso, né, não Eu acho Galerinha, o que vocês acham? Papai foi bom o cabelo dele? Cortou a minha franja direitinho? Se vocês falarem que não, ó Não Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no meu canal Tchau Ah, também não desculpe de me seguir Nas redes sociais Clicam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistindo Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau